É, a galera do Colorado teve que roer as unhas no novo Beira-Rio. O furacão surpreendeu, mas quem disse que o gaúcho não tem molejo, hein? O Inter colocou a torcida pra dançar, ó, o Vira. Tudo porque faltou um pouquinho de sorte. O Marcelo tocou, a bola bateu na zaga e sobrou pro Marcos Guilherme fazer sozinho, sozinho. O Atlético Paranaense, 1 a 0. Só que não deu tempo nem de fazer um miojo. Dois minutos depois, o Alan Patrick entregou pra D'Alessandro. Ele bateu no cantinho e colocou a galera colorada pra ferver, 1 a 1. O Vira-Vira veio com esta bomba. Olha só o chutaço do Alan Patrick. Internacional, 2. Atlético Paranaense, 1. Tá bem o Inter no campeonato. É, o Inter tá que tá. Eu confesso que eu tava ouvindo o jogo do Palmeiras pelo rádio e tava ali também de olho, de ouvido, na verdade, né? No do Inter. E no começo eu senti o Atlético naquela pressão, mas o Inter conseguiu virar. Esse é o time típico internacional, time que busca a virada, pinta de o campeão. Aí tá muito no começo. Tá no começo, mas é time pra brigar pelo título, sim. É que todo ano a gente coloca o Inter como um dos favoritos e algumas vezes ele decepciona, né? Mas eu acredito que ele tem tudo pra brigar. No momento até é o líder do campeonato e tem muitos jogadores bons, né? Um time que tem o D'Alessandro, Alex, o próprio Alan Patrick, tem o Jorge Henrique de opção. O Arango Issa tá jogando muito. O chileno, que tem contrato só até o meio do ano, seria importante pro Inter mantê-lo após a Copa do Mundo. Ele vai disputar a Copa pelo Chile. Então é um time que tem um elenco fortíssimo, né? Volta a ter o Beira-Rio. Ano passado o Inter jogou todos fora. O Beira-Rio tava em reforma e isso pesou muito. Então acho que dessa vez o Inter lutará, sim, pelo título. E tá na sua listinha aí também de favoritos, Capela? Tá sim. Pra mim a lista é composta por três nomes. O Inter, o Cruzeiro e o Fluminense. As três equipes, elas têm elenco, têm bons treinadores e acredito que vão brigar na parte de cima da tabela. O Internacional só tem que tirar esse peso. E acredito que o Abel é a pessoa indicada pra tirar esse peso em relação ao Internacional. O Inter todo ano chega com qualidade, com jogadores à disposição, mas sempre tem essa questão em relação a isso. O Inter perde o compasso durante a competição. E o fator casa vai ser importante pro Inter. O Inter não teve isso nos últimos anos. O Inter não teve isso nos últimos anos.